Olá pessoal, tudo bem? Começando mais um programa Uberlândia S.A. Um programa que a gente criou justamente para mostrar, para valorizar e reconhecer as pessoas que têm trabalhado diariamente para tornar a nossa cidade, Uberlândia, cada vez melhor, cada vez melhor uma cidade para viver, para trabalhar e para a gente também fazer negócios. Uberlândia S.A. é composto por duas grandes iniciativas, que é este programa aqui, que você confere também na íntegra e com muito mais conteúdo no YouTube, no nosso canal Uberlândia S.A. e também no Almanac. O Almanac que não é uma revista, ele na verdade é uma ferramenta educativa, é uma ferramenta inclusive histórica e de negócios. Por quê? Porque lá a gente divulga, tanto lá quanto aqui também, e no YouTube, a gente divulga a história, a trajetória, as lições valiosas dessas pessoas, desses empresários, desses empreendedores que têm trabalhado aqui por nossa Uberlândia. E o Almanac também, anualmente, ele traz os resultados da pesquisa que nós realizamos para identificar quais são as marcas mais lembradas por vocês no dia a dia. Marcas que fazem a diferença na trajetória e na entrega de serviços e produtos para todos nós que somos de Uberlândia. E hoje, eu trouxe então para vocês aqui uma curiosidade interessante, que é como foi construído o SEASA, que é o nosso centro de abastecimento aqui de Uberlândia. Muitas pessoas acham ou acreditam que o SEASA sempre nasceu grandão, né? Com toda essa pujança, né? De fazer essa comercialização de hortifruti grangeiros. Mas nem sempre foi assim. Assistam esse vídeo que no finalzinho eu volto para repassar com vocês alguns pontos importantes. Em 1970, né? O ano da nossa Copa, né? Da nossa grande Copa. Então, meu pai, juntamente com meu tio, eles fundaram no mercado municipal o esquema de comercialização, né? Que era um atacadista de frutas em geral, né? Nacional, importada. Em 78, 78, que surgiu o SEASA. Então, o primeiro SEASA, que aí foi chamado de SEASA, foi inaugurado lá na exposição, hoje onde funciona a FENIUB. E nós fomos para lá e até construir esse SEASA, que é o SEASA de hoje. Então, começamos devagar aqui também. Foi feito um pavilhão, uma pedra. E hoje nós já temos três pavilhões. Temos, continuamos com a pedra. E hoje, trabalhamos em família, né? Meu pai já faleceu, meu tio já faleceu, mas a família deu continuidade. A gente brincava, o pessoal todo trabalhando, a gente brincava de subir no carrinho de cavalo. Antigamente, era carrinho de cavalo fazer entrega. É muito, né? Quarenta, quase trinta e tantos anos atrás. Então, lá no mercado ainda tinha um bebedor para cavalo. Então, na época de criança, o brinquedo era esse. Era ir para o mercado e ficar brincando, né? Mas quando eu olho para a história do SEASA, por exemplo, e a gente percebe que foram dois irmãos que iniciaram o SEASA, a gente vê exatamente esse modelo de plataforma, né? Algo que é lá do passado, de Uberlândia e de várias outras cidades, mas que também funciona aqui. Eles perceberam que não tinham um ponto específico da cidade para ter várias feiras livres. Perceberam que as pessoas queriam continuar comprando e precisavam comprar hortifruti e grangeiros, mas não tinham muito lugar onde comprar. E aí eles pensaram, puxa vida, se tem gente querendo comprar e tem gente que está plantando e precisa vender, a gente pode criar, então, um sistema de comercialização do hortifruti e grangeiro na cidade. E olha que bacana! Então, é isso que a gente precisa começar a perceber nessas histórias. Porque, às vezes, a gente nem valoriza tanto a nossa trajetória e as nossas raízes. Mas quando a gente vê uma história dessa do SEASA, por exemplo, é possível aplicar nos dias de hoje. Então, a gente começa a perceber que já tinham pessoas visionárias no passado que, se não fossem graças a elas, o SEASA também não tinha chegado até aqui, no grande porte que ele tem. Então, é só para a gente ter consciência de que as lições do passado servem para os dias de hoje. E eu quero finalizar este programa de hoje gerando uma dúvida para você, para você que quer abrir um negócio, mas não sabe ainda o que vai ser. quais são as dores das pessoas aqui de Uberlândia que, se você olhar com atenção e cuidar disso com carinho, dá para você desenvolver um negócio. Dá para você criar esse modelo de plataforma que une o desejo dessas pessoas com as necessidades suas ou de outras pessoas que você pode conectar tudo isso em uma grande plataforma de negócio. Pensa sobre isso com carinho e, quem sabe, você vai ser um próximo empresário aqui de Uberlândia. Até o próximo programa!